Olá, vamos conversar com um dos intelectuais mais brilhantes do país, Clóvis de Barros Filho. É o amigo de longa data, homem que fala de muita coisa e fala sempre com conhecimento de causa e com estilo. O que é importante na vida é ter estilo. Uma fala, uma palestra do Clóvis sempre tem muito estilo. Faz rir, ensina muito, seduz, conquista as plateias e fala de temas que interessam desde a época dos gregos. Fala, por exemplo, da felicidade. Clóvis, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo. Juremir, uma alegria. Obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui falando com o teu público. Conta aí, Clóvis. Ainda é possível ser feliz, por exemplo, nesses temas de pandemia? Ou como eu li outro dia, em alguma publicação tua, se eu estiver dizendo uma bobagem, a felicidade é inútil? Então, são duas perguntas. Primeiro, tem que ser possível ser feliz na pandemia? Eu explico por quê? Porque a felicidade é um atributo da vida. E a vida está na pandemia e na quarentena. Então, tem que ser onde a vida se encontra. Porque se tivermos que esperar condições ideais para que a felicidade seja possível, aí, claro, ela não será possível nunca. Então, não importa o segundo de vida vivido, todos os valores da vida alardeados ao longo da história do pensamento têm que ser encontráveis em qualquer momento da vida e a quarentena é um momento da vida, eu não vou dizer como qualquer outro, mas é, eu diria, mais do que isso. É a única vida que temos na mão. Já não é mais a de janeiro desse ano, não é ainda a de dezembro desse ano, é a de setembro desse ano. Portanto, se a felicidade é um atributo da vida, é dessa mesma que estamos falando. Quanto ao inútil, provocação de um conterrâneo seu, editor da Citadel, que colocou o título do livro, que não é da minha lavra, e talvez por isso ele seja bom, né? A felicidade é inútil por quê? Porque aquilo que é útil não esgota o seu valor em si mesmo, né? O colírio é útil na medida que limpa os olhos. No mundo eventualmente sem olhos, o colírio é inútil. Então, no final das contas, a utilidade, ela é sempre a pequenadora, porque o valor fica dependente de alguma coisa que lhe é exterior. E aí você faz que nem uma criança, pra que eu faço isso pra isso, pra que eu faço isso pra aquilo, pra que o ginásio pra entrar no ensino médio, pra que o ensino médio pra fazer a faculdade, pra que, pra que, chega uma hora que você enche o saco e diz, é pra ser feliz. E, naturalmente, a pergunta pra que ser feliz é uma pergunta esquisita, não é? Talvez por isso Aristóteles tenha dito que é o bem supremo, não está a serviço de nada, tudo está a serviço dela e, por isso, ela é fantasticamente inútil. Tudo é problematizar um pouco a ideia de utilidade, né? Agora, Clóvis, é possível ser, ainda que um pouquinho feliz, em tempos de governo Jair Bolsonaro? Sabe, há um ponto a considerar, e qual é? O nosso país, ele se dotou de uma constituição, uma constituição definida por um poder constituinte originário, uma constituição que refundou a nossa sociedade, segundo valores, princípios, critérios, apresentados e debatidos durante dois anos pelos constituintes representantes do povo. De uma certa maneira, foram erigidas instituições que, em função desse marco inicial, deram início a uma organização da nossa sociedade. E, naturalmente, o que acontece hoje é que governa aquele que, pelas regras vigentes, foi eleito para governar. E, por isso, há algo a comemorar. As instituições estão vigentes, é isso? Estão vigentes e, eu diria, de certa maneira, resistindo. É muito importante porque, no final das contas, Juremir, há um grande problema na democracia, porque a democracia abriga possibilidades de oferta política que possam comprometê-la. E aí, existe uma imensa discussão. conservaria a democracia, o seu lado libertário, emancipador, se erradicasse, por princípio, aquilo que pudesse vir a comprometê-la ou assume o risco de isso vir a acontecer? E, naturalmente, nós estamos, como uma nação jovem que somos, estamos, de certa maneira, com responsabilidade, com coragem, estamos enfrentando situações concretas de vida e de convivência que nós mesmos escolhemos, de uma certa maneira. Então, claro está que, se isto está servindo para um ganho de maturidade, um ganho de lucidez, seja para que a maioria continue entendendo que este é o melhor caminho, seja para que haja, digamos, uma aceitação de um equívoco anterior e a reformulação de, digamos, de novos caminhos a percorrer como mais auspiciosos, mais enriquecedores, em função de outros valores, seja lá como for, o fato é que estamos com responsabilidade arcando com decisões que nós mesmos tomamos. E isso vem acontecendo desde a Constituição. Ou seja, cada um tem o pesadelo que merece, que escolheu. É, tem gente que diz que quem planta vento colhe tempestade, tem gente... A sabedoria popular é cheia de sabedoria. Naturalmente, haverá cientistas políticos brilhantes que encontrarão pela ciência política causas sociológicas que vão além da responsabilidade de cada eleitor para o que está acontecendo. Mas o fato é que, no final das contas, há normas a respeitar, elas foram respeitadas e, eu diria, de uma certa maneira, estão sendo respeitadas, pelo menos por mim. Então, é o que temos. Tu sabes, eu brinco com essa definição, minha definição de ciência política. Meus amigos cientistas políticos brilhantes, eu acho até que eu fico um pouquinho aborrecido, mas é só brincadeira. Ciência política é a opinião de cada um nas regras da ABNT. Haverá muita contundência, porque, no final das contas, você tem o profissional da política que está jogando um jogo que disputa o poder e você tem uma espécie de narrador, comentador, que fica relatando os movimentos e tentando dar algum sentido para esses movimentos na disputa do poder realizado por outros. Então, eu penso que, do ponto de vista acadêmico, possa, sim, haver algum ganho. E penso que, de uma certa maneira, a gente que vem da área da comunicação pode até ser atribuído a nós uma pitadinha de inveja, porque os cientistas políticos estão na crista da onda, eles têm uma relevância social imensa, eles ocupam um espaço nos meios de comunicação significativo, os seus blogs têm uma audiência imensa. Então, é gozado, porque eu não imaginava que isso viesse a acontecer, não. A mídia adora a legitimidade que dá a palavra cientista. É verdade, só está faltando um avental branco. Eu estou relendo esse livro que eu estava lendo no hospital em março, quando eu adoeci, fui internado com a Covid, e agora estou relendo que eu não terminei de ler, eu fui ficando meio deprimido com a doença, e parei de ler. Mas as democracias estão correndo perigo? A brasileira, por exemplo, corre algum perigo? Bem, essa tua pergunta, ela exige uma avaliação do futuro. E, naturalmente, eu já sou escolado o suficiente para não me manifestar. Sobre o presente, eu já me equivoco muito. Sobre o futuro, eu sei lá, não é? Porque tantas coisas que eu não imaginava, mas de jeito nenhum, são hoje realidade para mim, a começar pelo Covid, que pelo que eu vejo assolou você e a mim também. Mas eu quero crer que, sem fazer previsão, mas acreditando... Tu tivesse o Covid? Sim, opa! Ah, não estava sabendo? Como é que foi? Em março também. Em março também? Foi o março? Estive por dois dias, e aí acharam que eu não estava suficientemente asfixiado e me mandaram de volta. Bom, somos, então, eu, tu, Muniz Sodré, parte agora do time dos sobreviventes. É, bom, mas... No caso de vocês, a sociedade deve reverência ao acaso e ao destino. No meu caso, ela há que lamentar a falta de sorte. De qualquer maneira... Véio, porra! Flávio de Barros Filho, que foi aluno de Pierre Bourdie, é mole? O que se pode dizer? As ideias daquele cidadão brilhante e um tanto cáustico, que às vezes me pareciam um tanto deterministas ou negativas demais, estão valendo? É... Menos do que eu já acreditei um dia. É muito bom! É muito bom! Eu penso que alguns pilares da sua análise sociológica, que para algumas realidades já foi muito pertinente, como o conceito de campo, o conceito de hábitos, o conceito de legitimidade, a relativa autonomia dos campos, etc. Nessa nova sociedade, em função até do triunfo das novas técnicas e das novas formas de relação, me parecem, digamos, como você disse, rígidas demais. E, portanto, mereceriam uma revisitação crítica. Perfeito! Sabe, Clóvis, eu também amei, fazendo a minha incursão pela felicidade, escrevi esse pequeno livro Ser Feliz é Tudo o que se Quer, que é um fragmento de uma música aqui dos gaúchos Cleiton e Kledir, e revisitei os filósofos de Confúcio aos nossos dias. Fiquei impressionado com o seguinte, o quanto os nossos avós e bisavós eram filosóficos. Porque boa parte do que, por exemplo, os gregos diziam, os nossos avós também diziam. Do tipo, controla os teus instintos, as tuas paixões, não vai com sede demais ao pote, procura disciplina, autocontrole, desejo demais é perigoso, desejo de menos deprime. Então, no fundo, no fundo, de alguma maneira, e com os provérbios e com os ditados, eles sabiam das coisas. Nossa! Eu nunca falei tanto do meu pai como recentemente. Meu pai já faleceu há 20 anos e eu cada dia mais encontro na leitura dos filósofos ideias que, do jeito do meu pai, ele as enunciou com muito mais clareza, eu diria, até. Então, hoje, a palavra da moda na filosofia das corporações é resiliência. É verdade. E eu me lembro que o meu pai, ele dizia, para trás, nem para pegar impulso, seu bosta. Você percebe que o meu pai já era um capataz de multinacional muito antes destes famosos gurus aí que aparecem. Uma outra coisa que meu pai fazia, Juremir, o meu pai, ele não teve instrução de ensino médio completa. E, portanto, o meu pai, para honrar com o pagamento escolar lá dos jesuítas, ainda que eu tivesse uma boa dose de bolsa, era difícil. E o meu pai montou um esquema incrível, inédito, no meu entendimento, que é o seguinte, ele dizia assim, olha, eu não sei porra nenhuma do que você aprende na escola. Portanto, nós vamos fazer o seguinte, você vai lá, aprende tudo e vai me ensinar. Quando terminava a aula, ele ia me buscar com o seu Fusca, chapa FC0903, a gente voltava para casa e ele tinha um caderno universitário, matéria por matéria, já, qual foi a primeira aula? História, o que você aprendeu? Aí ele falava, isso eu não entendia e eu tentava explicar de outro jeito e às vezes dava certo, às vezes ele dizia, olha, isso aqui eu não entendi mesmo. Volta lá e se vira. Aí eu chegava para o professor, meio acanhado no intervalo e eu dizia, professor, sabe o que que é? O meu pai não estudou essas coisas e eu sou responsável por ensinar para ele isso. Eu fui ensinar esse negócio e ele não entendeu. Teria um jeitinho de eu conseguir explicar melhor e ele entender, quase a unanimidade dos professores se internecia muito com esse pedido, né? E eu acabava ganhando muitas aulas particulares e voltava e ensinava. Quando tinha a prova, eu levava a prova para casa, o meu pai fazia a prova, eu corrigia e assim, por muitos anos, aconteceu desse jeito. Outro dia, eu estava lendo a Harvard Business Review e aí eles estavam falando do conhecimento. Eles estavam falando que fizeram uma pesquisa que levou 70 anos, aquelas coisas de Harvard e tal, e eles comprovaram que existem atividades que permitem um melhor conhecimento. Então, a leitura é mais ou menos, assistir um vídeo aprende mais do que a leitura, dizem eles, pá, 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 aprende mais do que assistir um vídeo e o que mais permite conhecer é ensinar. Portanto, o meu pai, com o seu método estranhíssimo e único, o meu pai estava alinhado com a pedagogia do século XXI da Universidade Harvard. Ele me obrigava a ensinar e, olha, se eu não ensinasse direito, ele não fazia muita força, não. Você se vira aí porque eu não estou entendendo isso. Esse era o meu pai, o velho Clóvis de Barros, a quem eu devo tudo o que eu tenho. foi ali que tu desenvolvesse toda a tua capacidade didática e de comunicação, tornando mais claro para o teu pai os complexos aprendizados da universidade. Bacana! Eu não tenho dúvida. E não era da universidade, não. Era ensino fundamental, ensino médio. Sabe? Somar matriz determinante, organelas citoplasmáticas, afluentes da margem esquerda do rio Amazonas e todas essas coisas que nos atrapalhavam no ensino médio, eu as ensinava para o meu pai com muito amor, né? O Clóvis e eu nos conhecemos como professores e pesquisadores da área da comunicação. Isso. O Clóvis se tornou um palestrante tão requisitado, tão famoso no Brasil que essa parte docente tu paraste. Parou, não? Ficou só de palestrante. É. No final das contas, a coisa... Bom, primeiro, eu montei o programa de pós-graduação Estrito Censo da ESPM, fiquei como coordenador acho que cinco anos, aí eu saí, fiquei só na USP, na ECA, trabalhei na ECA exatamente 16 anos. Mas aí, em 2015, dezembro de 2015, eu tive problemas de visão, né? Que foram se acumulando. Então, hoje... Resolveu? Não, não. Não resolveu nada. Não, nada. Então, bom, explicando um pouquinho, eu tive um descolamento de retina, como eu viajava muito, só tem dois mecanismos para retina, que é gás e silicone. Eu não podia gás por causa de tomar avião, então, botei o silicone. O meu médico ignorava isso, mas o silicone, em alguns casos, ele necrosa a retina, ou seja, ele mata a retina. É um em mil, mas eu carimbei, então, eu perdi a vista direita. Aí, a vista esquerda era a pior e ela tinha o que eles chamam de escavação do nervo óptico. Então, o que é isso? O nervo óptico, ele tem uma pequena abertura de 0,3 milímetros. Acima de 0,3 milímetros é anormal, é patológico e é chamado de escavação. Se chegar a 1,0, a cegueira é absoluta. Eu tenho 0,9 de escavação, então, eu tenho 0 de uma vista e eu tenho esse estado aí de escavação na outra vista. então, eu enxergo hoje em torno de 10% do que eu enxergava antes ou de uma pessoa normal. Isso me impede de, por exemplo, isso me impede de ler um livro a não ser com aparatos muito especiais. Isso me impede, por exemplo, de ver a bola na televisão num jogo de futebol. o que, no caso de um torcedor de São Paulo, é uma bênção. Eu acho até que houve um ganho imenso com isso, mas essa é a minha condição hoje. E todo o meu estudo, todos os livros que eu escrevo, porque de 2015 para cá eu devo ter escrito alguns, todos eles são falados e transcritos. Os meus leitores, os meus raros leitores dizem, gozado, professor, parece que a gente está ouvindo o senhor falar. Mas é exatamente o que acontece e, claro, continuo trabalhando com o que eu tenho na mão, propriamente. Clóvis, eu me lembro de nossas parcerias. Por exemplo, aquela vez em que nós estávamos juntos na França e fomos visitar Humberto Eco em Milão. É. Foi uma divertida viagem, eu tinha que fazer um convite para ele vir ao Brasil e tu me acompanhaste até lá e aquilo foi marcante, né? Passamos uma tarde agradável com o senhor Humberto Eco. É, não, eu iria além do marcante, assim, para mim é inesquecível, é inesquecível. eu vou até... Tomamos uma cerveja com ele na long neck na garrafa. Eu vou até retomar um tiquinho antes da coisa. Nosso amigo Juremir Machado recebe, então, a incumbência de organizar um dossiê sobre o Brasil para uma revista prestigiosa do CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, na França, a convite do professor Dominique Volton. E aí, então, com a generosidade que é a sua, ele monta um dossiê e aí, então, ele pega um peso pesado da envergadura dele, Renato Janine Ribeiro, e dá uma força para um pangaré, no caso, eu. Então, o dossiê era composto por três artigos nossos. Aí, claro, fomos apresentar esses artigos na França, numa reunião do CNRS, tudo para mim é inesquecível, porque é muito raro para mim tudo isso, e aí, então, acabado esse momento de muita intensidade, muita responsabilidade, o Juremir me vem com essa proposta que tornava tudo da esfera da fantasia. Quer dizer, não só eu ia para Paris participar de uma reunião do CNRS, como eu ia visitar o Humberto Eco. Eu já estava realmente acreditando em mundos paralelos, em teoria das cordas, etc. Então, claro que eu vou. Só pela companhia do Juremir, eu já iria mesmo que não tivesse Humberto Eco nenhum. Mas, vamos lá, ver o Humberto Eco. E não é que ele estava mesmo nos esperando. E eu me lembro que nós ficamos com ele, talvez cinco, seis horas somando tudo. Ele ainda descerrou para um coquetel numa livraria pegando uma boca livre. Foi incrível, incrível, porque eu me lembro que ele me perguntou o que eu queria, eu estava com fome, não bebo bebida alcoólica, precisava comer alguma coisa e pensei em encontrar uma solução de consenso. E pedi, eu não sei se vai se lembrar, eu pedi iogurte, não é? E aí ele ria de chorar. Tanto é assim que quando ele chegou lá para fazer o discurso na livraria do amigo dele, que nós o acompanhamos a pé até a livraria. Veja, você que está nos ouvindo, veja a loucura. Porque era uma loucura atrás da outra. De repente, eu estava em Milão com o Juremir de um lado, o Humberto Eco do outro lado, seguindo um senhor corpulento andando a pé pelas ruas de Milão para ir à inauguração de uma livraria de um amigo dele. Aí ele chega, claro, o senhor Humberto Eco chega, todas as luzes para ele, aí ele toma a palavra e diz, imagine que eu recebi visitantes brasileiros agradabilíssimos, eles estão até aqui, e um deles até me pediu iogurte. E todo mundo fala, e longe de ter ficado chateado, eu me senti envaidecido, porque quando você é notado por alguém como o Humberto Eco, não precisa nem ser elogioso, porque já vale demais da conta. Foi incrível a experiência, incrível a experiência. Ele nos mostrou, lembra, Clóvis? Ele nos mostrou um pedacinho da sua gigantesca biblioteca. Não, incrível, porque eram dois andares, eu não sei se você lembra, mas um andar era a biblioteca com uma bibliotecária, etc, e tal, e o outro andar era todo o resto. O outro andar era toda a sua casa, que, claro, também era, bom, a casa do Humberto Eco, claro, deve imaginar. Belíssima história, né? Belíssima história, belíssima história, fica para sempre, é uma memória de vida de uma nitidez, para mim, inacreditável. Eu fiz o convite para ele vir ao Brasil e ele não quis vir. Estou, mas por que o senhor não quer vir? Os jornalistas brasileiros vão me incomodar muito, vão ficar me perseguindo, não quero ir, não vem. E olha que a grana era boa para caramba. Mesmo assim, ele não veio. São coisas também, o Juremir foi com cartas na manga para trazer o Trump, o Obama, a Michelle, todo mundo de Kombi, né? O Juremir tinha argumento para qualquer exigência. Ele virou e falou, olha, para o Brasil eu não vou. uma vez dito, eu sei que você deve ter muito dinheiro para me oferecer, para o Brasil eu não vou. Tirando isso, nós podemos falar sobre qualquer outro assunto. E foi incrível, porque ele matou a razão da nossa viagem em cinco minutos, mas tudo foi maravilhoso, mesmo no fracasso. E nas várias tratativas que eu tive com ele por e-mail, a última proposta por uma palestra no Brasil era 150 mil euros e ele não quis. Para você ver. Para você ver, faz diferença ter escrito o nome da Rosa algum dia, não é? Isso, é verdade. E naquela época da visita, eu acho que ele estava na divulgação daquele livro dele, como é que se chamava? O Cemitério de Praga? Não é isso? Eu me lembro que ele nos deu o tratado lá da história da feiura, da beleza, não é? Isso. Mas eu não lembro exatamente qual que ele estava lançando, não. É verdade. Enfim, o homem era gentil, bom de papo, foi agradabilíssimo passar aquela tarde com ele, só não rolou a vinda ao Brasil. A imagem que eu levo é de um bonachão. Sim, exatamente. Um bonachão que deu boas risadas com a gente e eu acho, sem nenhuma falsa modéstia, que ele gostou muito de nós. Sim, sim, foi muito divertido. Ele gostou muito de nós. Foi muito divertido. Porque senão ele teria nos dispensado em 15 minutos. Sim, 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 exato. Era bastante, era o suficiente para nos dizer não. Claro, claro, claro. Era mesmo. Clóvis, e tu continuas fazendo muitas palestras, agora lives, as viagens não estão sendo possíveis e tu continuas falando e fazendo também cursos online. É, você sabe que quando veio a quarentena, bom, todo o meu esquema é montado em palestras copresenciais, né? Aí no Rio Grande do Sul mesmo eu tenho dois ou três fãs que sempre me chamam e tudo isso foi por água baixa. E é claro, nos tempos, digamos, de vacas gordas, que não são vacas gordas a moda de Humberto Eco, mas são vacas rechonchudas, né? Vacas rechonchudas, a gente foi chamando gente para trabalhar com a gente, que ficaram aí, se tornaram amigos e quando veio a pandemia eu me vi muito angustiado porque eu não queria dispensar ninguém e eu não tinha palestra para dar. Então você tem aí uma equação que não fecha de jeito nenhum, né? Eu não posso mandar essas pessoas embora em um momento muito menos agora. E aí então eu saí por pau, eu comecei a dar, fazer live, quando não me chamavam eu mesmo me convidava, sabe? Ô, me chama aí, né? Porque eu precisava voltar a aparecer. Para você ter uma ideia, o meu Instagram, ele nasceu em março, né? Eu não tinha Instagram, sabe? A empáfia mesmo, a arrogância. Não precisava disso. Tudo que uma pessoa que não é sábia tem. Aí, bom, eu vi que tinha lá três Instagrams meus que não eram meus, aí eu falei, deixa eu fazer pelo menos um meu para, né? E aí comecei a fazer, começaram a pipocar os convites e eu diria que hoje eu acho que já há um mercado constituído de palestras online, aonde alguns do mercado antigo já se estabeleceram, os consagrados, os grandes nomes, Mário Sérgio Cortella, seu conterrâneo Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé, Monja Coen, etc., já estão sistematizados e quando eles não têm agenda eu vou pegando aí a rebarba no que sobra e com isso eu consigo pagar lá os meninos, né? E agora, eu tô envolvido num programa e eu queria comentar com os teus admiradores, né? Que é um programa que eu botei o nome de Clássicos do Pensamento, que é pegar 12 livros num ano, dividir em 12 meses, dividir cada livro em 30 pedaços, pra que todo mundo leia um pouquinho todo dia e todo dia vem um áudio, melhor dizendo, um vídeo, dando conta nem tanto da interpretação desse texto, que eu não tenho competência pra isso, mas dando conta do que isso tem a ver com a nossa vida, da atualidade disso, né? E aí, então, nossa, acabou, eu acabei contando com o apoio de muitas pessoas, como eu tô contando com o teu apoio agora, abrindo esse espaço pra isso, e é claro que no final do mês a gente faz uma live do livro, né? Falando do livro e vamos pro livro seguinte. A minha ideia é fazer um trabalho em três anos, isso serão 36 obras, 12 do antigo, 12 do moderno e 12 do contemporâneo, mais de mil vídeos compondo uma espécie de videoteca que ficará à disposição da rede pública na medida que ela quiser usar. Estão comigo a rede pública de Angola, né? Do Cabo Verde, o estado de Goiás todinho no ensino médio vai fazer, vai acompanhar o programa e a gente tá muito receptivo a estender esse programa a quem puder ter interesse. Sabe o que é, Juremir? Eu vou lutar pra que o Brasil não fique com a fama internacional de túmulo do livro, não é? Nós estamos aí com as livrarias falindo. Eu, pra você ter uma ideia, o Felicidade é Inútil, eu fiquei, graças ao esforço do teu conterrâneo marcial Conte Júnior, aliás, teu grande admirador, eu fiquei umas 20 semanas no ranking da Publish News entre os livros mais vendidos de não-ficção, entre os 20 livros mais vendidos. Bom, você tem ideia de quantos livros vendia pra estar no ranking dos mais vendidos? Eu ficava ali disputando com o Oriço do Carnal, às vezes com a Djamila, Manual Antirracista e tal, e eu ficava, e eu vendia 80, 90 por semana, né? Você tem ideia de que pra participar do mesmo ranking num país como os Estados Unidos tem que vender na semana 10 mil? Então, assim, né? É alguma coisa de subir pelas paredes, né? Quer dizer, 80 livros, Juremir, é uma classe tua, cara. Você chega, manda todo mundo comprar, já deu os 80. Nós temos 200 milhões de habitantes, né? Falando de felicidade, com um tema, a felicidade é inútil, provocativo, e com um livrinho de bolso sendo vendido a R$ 9,90. 80 livros, 90 livros, cara, é preciso uma revolução, não acho não? É preciso. Eu publiquei um romance este ano, não, final do ano passado, chama Acordei Negro. História de um personagem que acorda negro, resta saber se ele era branco e passou por uma metamorfose, se ele descobriu a sua negritude, se era um branco que queria se colocar no lugar de um negro. E depois publiquei também, este ano, este livro aqui, A Memória e o Guardião, é o arquivo, a correspondência do Jango, que quando o Jango caiu, o assessor de gabinete dele, o Vamba Guimarães, saiu com duas malas e ficou mais de 50 anos com as malas embaixo da cama, com a correspondência, que veio parar na minha mão. Mas a pandemia interrompeu a divulgação, não deu para sair por aí fazendo palestras, nada? Não. E aí eu fico pensando o quanto é difícil realmente ser autor. Viver de livros no Brasil é a grande utopia. Acho que só o Paulo Coelho. Só o Paulo Coelho. Só o Paulo Coelho. E esse da Felicidade aí? Pois é, esse da Felicidade foi legal. Esse vende bem, esse já tem uns dois anos e eu trabalhei... Qual é a editora, Juremino? A Sulina. A editora Sulina. A Sulina, a Sulina, a Sulina, claro. Aí é assim, Confúcio, disciplina o teu comportamento. Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Platão, usa a tua razão. Aristóteles, busca o êxito e por aí vai. Diógenes, ser livre como um vira-latas. Puta, que legal! Eu tenho que ter esse livro? Vou te mandar um exemplar. Vou te mandar um exemplar. Olha, eu queria deixar muito claro aqui a todos que nos veem e nos ouvem que um dia eu chegarei a ter condições de escrever um livro em parceria com o Juremir. Porque seria, para mim, uma grande honra. Vamos começar já. Seria uma alegria. Grande admiração por ti, Cláudio. Olha, eu queria, eu queria, eu não sei se as pessoas que estão nos vendo sabem a extensão do teu valor. Mas assim, eu queria fazer também relatos incríveis. eu ia representando o meu programa de mestrado nas reuniões da CAPES e lá eu encontrava representantes de programas da CAPES, de programas de pós-graduação ali, reunidos na CAPES. E ali, eu que já conhecia o Juremir, eu pude me deparar com alguém que, assim, de uma coragem, de uma autenticidade, de uma capacidade de argumentar em torno dos seus valores, das suas propostas. E alguém, você sabe aquela ideia claríssima de Sócrates e Platão que o fato de estar todo mundo aplaudindo não quer dizer que estejam com a verdade, não quer dizer isso? pois o Juremir é a própria imagem do Sócrates, assim. Porque ele vai fazendo perguntas e argumentando e colocando o interlocutor em embaraço e mesmo que estejam todos contra ele, ele esgrimia com facilidade contra todos. Nossa, mas assim, a minha, o meu encantamento era descomunal. E, claro, eu tentava ajudar do jeito que eu podia, muito mais atrapalhava do que outra coisa, mas, de qualquer maneira, surge aí uma amizade e uma parceria baseada numa admiração da minha parte imensa, porque não é fácil. Quando o cara é acadêmico, acadêmico, como ele é, ele tem tendência tendência a se proteger com jargões só entendidos por dois ou três e aí ele constrói frases pomposas para só ser entendido por dois ou três e aplaudidos por quatro ou cinco e para ele isso já basta. Agora, quando o cara é do mundo, ele olha para a academia com a desconfiança de quem não entende uma palavra do que os acadêmicos dizem e muitas vezes não entende mesmo e acusa de inutilidade, de empáfia, de pomposidade, etc e tal. Então, qual é a coisa mais impossível de achar? É alguém que, se está entre acadêmicos, trabalha no nível do Renato, trabalha no nível do Dominique Volton, do Luc Ferri, não sei o quê. E se sai e vai fazer jornalismo, trabalha no nível dos mais brilhantes e quando escreve um livro de história, faz um negócio maravilhoso tipo Getúlio, etc. Pô, quer dizer, é óbvio que o Juremir, aqui, ele sabe muito bem que eu não estou devendo um tostão para ele, não dá nenhuma razão para fazer isso, o Juremir é um patrimônio da nossa sociedade, ele é um patrimônio da nossa sociedade, a gente que venera tanto Zé Ruela dia a dia, pô, está aí um cara cujo valor e cuja competência é absolutamente rara e não é só no Brasil, não, no mundo é difícil de achar alguém que consiga transitar pelos diferentes campos com a mesma excelência e sem fazer força, sem fazer força, sabe quando você joga fácil, sei lá, Falcão para homenageá-lo, o cara joga fácil, não precisa fazer força, Ademir da guia, etc. O Juremir é um Ademir da guia das letras, da oralidade e da argumentação, é o que eu digo com toda a pureza d'alma e toda a certeza mesmo. Clóvis, tu me emocionaste, muito obrigado, não é verdade tudo isso, é generosidade tua, mas, de toda maneira, me emocionou e tu tens a minha admiração, tu és um grande intelectual, um homem com uma capacidade de comunicação extraordinária e é sempre um grande prazer falar contigo e desejo que te continues brilhando aí como o número um dos palestrantes no país. Não tem pra Cortella, Carnal, tu és o melhor de todos. Valeu! São gênios, são gênios como você, são pessoas incríveis, eu tenho uma admiração incrível por todos, obrigado pelo teu convite, tô sempre às ordens e olha, nós temos aí um milhão de testemunhas, ele disse que vai escrever um livro comigo, então agora vamos começar a planejar. Valeu! Querido, tchau, beijo pra todos, valeu, gente, valeu! Obrigado, tchau!